Hi Barbens, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou desenhar o Gumball em 5 estilos diferentes Então se bora! Se você é novo no canal, não deixe de curtir o vídeo, avaliar o vídeo como gostei Comente aqui embaixo, indicações de vídeos aí para mim estar fazendo, tá bom? Vai que o seu comentário vira um vídeo aqui no canal, hein? Vai ser legal demais, não é? Se você quiser que eu desenhe o seu desenho favorito, coloca aí também nos comentários que eu posso estar trazendo em algum momento Se inscreva aqui também no canal, gente, ativa as notificações para ficar por dentro de todas as novidades do canal Todos os desenhos, todos os tutoriais, tá bom? Então primeiramente eu vou fazer o Gumball e depois eu vou estar fazendo os outros 5 estilos E se você não acompanha o meu canal, saiba que eu faço alguns tutoriais de desenhos, tem vários tutoriais aqui Então eu vou colocar alguns aqui no card e alguns na tela final também para vocês conferirem E gente, vocês gostam do desenho do Gumball? Se eu não me engano é o incrível mundo de Gumball, né? Eu assisti só um pedacinho, gente, só para ver como é que era o desenho E eu pretendo assistir ainda, mas eu quero muito saber se vocês gostam e por que vocês gostam dele, né? Gente, eu achei bem legal assim, é o ambiente dele É diferente, né? Parece que o ambiente, pelo que eu notei assim, os pequenos minutinhos que eu passei assistindo Parece que o ambiente, ele é a realidade, daí eles desenharam o Gumball lá Então tipo assim, é bem diferente, eu achei bem diferente mesmo Mas não é difícil desenho desse jeito, né? Que algumas partes são realidade e outras só que são desenhos Né? Geralmente ou é tudo desenho ou é tudo real, né? Eu achei bem interessante, pretendo assistir Mas eu pretendo, gente, assistir esse desenho aí e outros também Tipo da Star vs. As Forças do Mal também Eu assisti alguns episódios, mas nunca peguei para assistir desde o primeiro episódio até o fim, sabe? Não sei nem quantas temporadas que tem E eu gostaria de assistir, porque eu assisti assim, sabe? Na televisão, assim, tal E não assisti todos os episódios, queria assistir Eu sou bem assim, a louquinha mesmo dos desenhos Acho muito legal Eu não sei se é porque eu gosto de desenhar Mas eu gosto muito de desenho, de animação, gente De filme de animação, nós amo demais Aí, então, eu estou contornando o desenho Ficou bem legal, né, gente? Parece aquele meme, assim, mostrando e tal Com as mãozinhas Inclusive, talvez eu possa até fazer um meminho com ele, né? Acho que vai ficar legal, né? Se eu fazer um meminho Ah, que top, né? Então, gente, aí eu já estou começando a pintar ele Ele é um azul meio esverdeado, né? Então eu coloquei um verdinho primeiro, de base Depois eu coloquei o azul E eu achei ele meio estilo shibi, né? Porque a cabeça é bem grandona E o corpinho pequenininho Obviamente, não é shibi, tá, gente? Mas, assim, eu estou falando, assim, que parece um pouco Com o estilo shibi Pelo motivo da cabeça ser grande E o corpo pequeno Mas não é shibi, não, tá? E, gente, todos esses desenhos Eu já coloquei lá no meu TikTok Então, se você não me segue Você está perdendo muita coisa Porque, assim, já era para vocês Ter visto esses desenhos, tá? Inclusive, o desenho do Gumball Lá no TikTok deu 12 mil visus Visualizações, tá bom? Então, vocês estão perdendo muito E não me seguem lá É arroba anirosearte Tá bom? Vai lá e acompanha os meus desenhos Em primeira mão Porque eu sempre com o desenho Estou colocando lá os meus desenhos, tá bom? Então, eu coloco lá Antes de tudo, assim, eu coloco lá Beleza? Então, vai lá e me siga, tá? Não precisa exatamente seguir, gente Mas vai lá conhecer o meu perfil, tá? Se você gostar, e sim, você siga Então, aí, gente Eu estou fazendo o Gumball No estilo Simpsons Nosso primeiro estilinho, então, aí E eu acho que todo mundo gosta dos Simpsons, né? Gente, muito legal, né? E, gente, no final Eu vou colocar todos os desenhos aí Para vocês verem, tá? Bem direitinho Para você ver os detalhes Tudo certinho, tá? Porque aí eu não gravei Para ver os detalhes, tá? E o nosso segundo estilo Vai ser no estilo Gravity Falls Também é bem legal Eu assisti vários episódios dele E também pretendo assistir mais Eu queria começar desde o primeiro episódio, gente E ir assistindo Porque eu sou dessas, entendeu? Quando eu lembro, assim, de desenho Eu gosto de começar desde o primeiro episódio Mesmo que eu tenha assistido o primeiro episódio, sabe? O segundo, o terceiro Mas eu gosto de começar desde o princípio Assim, para me entender certinho, sabe? Será que tem outra pessoa que é assim também, gente? Porque eu sou desse jeito Até com séries, assim, de pessoas mesmo Sem ser desenho Eu também gosto de fazer isso Mas só se eu gostar muito mesmo, sabe? Então vamos pintar E a pintura, gente É basicamente igual a dos Simpsons mesmo Só que a pele não vai ser amarela, né? Óbvio Mas o cabelo vai ser azul Sempre vai ter isso Tá bom? Eu achei que ficou bem legal, gente Imagina se tivesse Ele na série, né? Do Gravity Falls Isso é bem top, né? E isso é bem bonitinho, ele E o nosso terceiro estilo Vai ser no estilo Star Versus as forças do mal Gente, que top, né? Top demais o desenho Eu acho tão fofo esse desenho Gente, é muito fofinho eles Gente, muito top Eu gostei demais dele E eu acho que o Gumball Vai ficar muito legal nesse estilo Eu acho que esse vai ser o meu favorito Eu acho que esse vai ser o meu favorito E nosso desenho tá saindo Gente, que legalzinho, né? Ai, que fofinho Não tá fofo, gente? Olha que fofinho Nossa Eu adotaria ele, gente E, gente, eu achei muito legal o sorrisinho dele Ficou bem fofinho assim Só que, gente Eu acho que não vai dar pra deixar assim Acho que eu vou ter que abrir a boquinha dele Pra ficar igual, né? O desenho do Gumball Então eu acho que eu vou ter que dar uma abridinha na boquinha dele Pra ficar mais sorrindo assim Tipo, gargalhada, sabe? Aí eu tô desenhando já a roupinha dele Meu corpito Eu não vou desenhar o corpo dele inteiro, não Porque além de demorar mais, né? Acho que assim só já tá legal Porque também não vai caber o corpo dele inteiro Então aí, gente Eu já mudei o sorriso dele Obviamente que se fosse pra preferir Eu preferiria ele primeiro Mesmo com aquele sorrisinho meiguinho Mesmo com aquele sorrisinho meiguinho Mesmo com aquele sorrisinho bem mais fofo Mas pra ficar aí na faixa, né? Pra ficar igual o outro Eu decidi fazer assim Mas mesmo assim Achei que ficou bem top E sem dúvidas Esse daí vai ser o meu favorito Agora O nosso quarto estilo Vai ser o estilo shibi Eu vou desenhar ele mesmo, sabe? De gatinho mesmo Eu até queria desenhar ele assim De pessoinha mesmo Mas de garotinho, sabe? Mas aí eu pensei bem Pensei, ah, vou fazer ele de gatinho mesmo E o estilo shibi É um estilo que eu gosto muito, gente Eu acho muito fofo Eu não sei se eu já falei isso no canal Eu acho que sim Mas, gente É um dos estilos assim Preferidos que eu gosto de fazer, gente Eu acho muito topinho Assim, muito legal Fica muito fofo Só uma cabeça grande Corpo pequenininho Sei lá Fica muito fofinho Eu lembro de mim assim Sabe? Quando eu Não que eu sou tão bonitinha Assim, tão fofinha Mas por eu ser pequeno e tal Acabo assim Me parecendo um pouco O estilo shibi Sabe? Eu me acho assim Meio parecida Então aí Já estamos pintando, né, gente? Achei que ficou bem legal E eu fiz ele O corpo inteiro, né? Só que eu esqueci, gente De fazer ele do jeito que o Gumball tá, né? Eu acho que ia ficar mais legal Se eu deixasse as mãozinhas assim Igual ele tá E tal A pose do Gumball Mas acabou ficando assim De frente, né? Não sei, gente O que que eu tava pensando Que eu esqueci de basear nele Então, assim Fazer o que, né? É a vida Ai, ai Deve que eu não tava num dia muito bom, né, gente? Quando eu fiz ele Porque realmente esqueci Eu só tava pensando em fazer o Gumball mesmo E tal E fiz ele de frente Eu acho que ia ficar bem legal Se eu fazesse ele na posição Que o Gumball tá aí E agora o nosso último estilo Vai ser no estilo Hora de Aventura Sim E eu vou fazer ele também Só até o ombro ali só E eu tô vendo, gente Que eu acho que vai ficar muito pequeno Eu acho que eu vou ter que apagar E fazer maior Porque não vai ficar legal Dessa finurinha, né? Ele tá muito pequenininho Eu acho que eu vou ter que apagar Não vai ficar muito legal, não Então, gente Eu vou apagar E vou fazer maior Porque todos os lenços Tá bem grandinho E aí se só esse aí Ficar pequeno Vai ficar meio ruim, né? Então Vou fazer um pouquinho maior E vamos ver se agora vai dar certo Acontece, gente Artistas, desenhistas No geral Também erram, tá? Na verdade Não foi bem um erro, né? Foi só um cálculo Assim, errado Ah, claro que é um erro, né? Mas, tipo assim Eu achei que realmente Ia ficar legal Daquele tamanho Acabou não ficando, né? Mas eu acho que agora Assim vai dar certo E esse desenho, gente É um desenho Que eu não assisti ainda Hora de Aventura Não assisti Eu já desenhei A princesa Bubregun Não sei se é assim Que pronuncia, tá, gente? Me perdoem Vocês que gostam Assistam e tal Mas eu não sei a pronúncia Eu desenhei ela Em um estilo Nada a ver Com Hora de Aventura Nem lembro, gente Qual o estilo Que eu desenhei Eu sei que ficou bem legal Principalmente o cabelo dela Ficou bem grandão, sabe? A única coisa Que eu não gostei Do desenho Foi o cabelo, gente Muito top o cabelo, tá? Se vocês quiserem ver Vai lá no meu Instagram, tá bom? O desenho tá lá E todos os desenhos Que eu faço aqui, gente Tá lá, tá bom? Tchau Tchau Oh, my God Que bonitinho Tão fofinho, né? Então tá aí, gente Acabamos Tá aí os nossos Cinco estilos Do desenho Gumball Tá aí o original, né? O Gumball original No estilo Simpsons No estilo Gravery Falls Não sei se vocês viram As presinhas Eu fiz bem personalizado, né? E no estilo Star vs. Forças do Mal No estilo Shibi E no estilo Hora de Aventura Gente Comente aqui embaixo Qual foi o favorito De vocês O meu sem dúvidas Foi no estilo Star vs. As Forças do Mal Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Não esquece de curtir o vídeo E avaliar o vídeo Como gostei Se inscreva aqui no canal Ative as notificações Pra não perder nenhum vídeo Como esse Fica todos com Deus Um forte abraço Pra todos vocês Tchau, tchau